Música Boa tarde Samuel Fala essa menina Tudo bem? Tudo ótimo Como foi o final de semana? Como assim? Ah não, hoje é terça, já não vale mais Tu não me perguntou como foi meu final de semana ontem? Esqueci de perguntar ontem Ah é? E eu também esqueci de responder Ah foi muito bom Foi ótimo, tava de folga, né? Fiquei com a família Ah hoje é terça, como é que vai estar falando no final de semana, guria? Ué, tu que puxou o assunto Eu não perguntei Mas é tu que puxou o assunto, ah Vamos lá, o que interessa é quem é o famoso Quem é o famoso O que é que tu disse? Vai fazer fofoca Vamos lá então, quem é o famoso que adereu ao mototáxi? Olha, Samuel Quem? Ele é um colírio para os olhos Quem? Até o mototáxi deve ter ficado feliz de ter carregado ele Sabe quem? Ele foi de calor A gente colocou uma foto dele aqui, ó No Dia Internacional da Mulher Para as mulheres encherem os olhos também Tu não lembra? Se fosse da Paula Oliveira, tu lembrava, né? É É É uma hora capaz de lembrar Cauã Reimond Cauã Reimond Olha só Cadê as palmas? Quando é a Paula Oliveira tem palmas Quero palmas para o Cauã Reimond também Eu vou ter que colocar uma representante feminina Lá no Switch Lá no pessoal Para poder me ajudar, né? Porque está difícil Tem um vídeo aí, ó Do Cauã Reimond Falando sobre isso Pegou um mototáxi Olha aí, ó Eu falei que até o mototáxi devia ter ficado aí, ó Deslumbrado com tamanha ilustre presença do Cauã Reimond Hein? Olha aí Foi esperto, ó Os dois caras mais bonitos do Brasil Os dois caras mais galãs do Brasil Mais galãs do Brasil Grande Os dois são casados Se saiu bem, né? Se saiu bem Se saiu bem É, tá bom Fez o comercial dele E no final fez uma média em casa É, não Ligeiro Bom, mas ele não é Olha, esse pinta uma vaca na parede e tira leite ainda, viu? Tão ligeiro que é Barbaridade Bom, mas ele não é Basta, mas agora fez eu lembrar de uma coisa Que coisa? Lembrei que tu falou pintar uma vaca na parede, né? Pois é, meu filho desenhou na parede Não posso nem brigar com ele quando era criança e fazer a mesma coisa Ah, que legal Depois vou ter que pintar a parede Tranquilo Tá tudo certo Pinturina na parede, sai fácil, né? Não, já sei o que eu vou fazer Vou botar um quadro Vou botar uma moldura em volta do desenho Aí parece que tem um quadro Ah, que legal, que legal Essa menina, a partir de 22 de março A Record TV estreia uma nova superprodução Reis É isso mesmo Samuel, além do superelenco Reis terá uma produção primorosa E efeitos visuais de cinema Vamos ver na reportagem Uma nação Guerra Fé abalada Corrupção É roubar nossas ofertas Os tempos que antecedem a ascensão dos primeiros reis de Israel São de mudanças, incertezas E marcam a primeira temporada da nova superprodução da Record TV O período dos juízes se estendeu por mais de 300 anos E ao longo dos séculos Líderes, inclusive uma mulher Se sucederam na missão de manter unidas as tribos de Israel Que viviam em terras como essa Foram tempos marcados por instabilidade e turbulência Em vários momentos o povo conviveu com derrotas e ruína Desde que foram libertados do Egito Os hebreus não tiveram um governo único, digamos assim Até se assentarem na terra de Canaã Eles não eram governados por um rei, por um monarca Mas sim por um juiz O primeiro grande juiz de Israel foi Moisés Depois dele veio Josué E assim sucessivamente até Samuel O último dos juízes de Israel A série Reis, a decepção Conta como as decisões de Eli Sumo sacerdote, juiz de Israel Influenciaram o pensamento do povo Esse primeiro juiz que nós vamos falar Que é Eli Aparentemente um homem de Deus Porque ele era o sumo sacerdote responsável do tabernáculo Ele seguia direitinho Todos os mandamentos de Deus Ele guiava o povo em retidão Ele julgava as causas do povo corretamente Só que ele tinha um problema Que ele tinha dois filhos Eles faziam coisas erradas E o pai, embora não compartilhasse disso Ele não fizesse Ele fazia a vista grossa A vida dele é marcada pelas más decisões dos filhos Ófni e Finéas Quem poderá interceder por eles? Nós sabemos disso bem É nesse período que muitas tribulações acontecem É seu dever manter a ordem A disciplina A santidade As coisas do Senhor Porém, sem perceber Em algum momento de sua vida Ele se perde Em sua fé E deixa de olhar Para as coisas de Deus Como costumava fazer Reclamação é essa Os filhos de Eli Têm um grande peso no comportamento do pai Porque por serem filhos de quem são Eles acham que podem fazer o que querem Pela posição de destaque que ocupam no tabernáculo Por conta do pai Eles pensam que podem agir como bem entendem E é aí que eles cometem muitos erros E praticam atitudes maldasas Ófni e Finéas ajudam o pai a cuidar de tudo que envolve o tabernáculo em Siló Incluindo as ofertas que as pessoas dão Diante de tantos erros Eli finge não saber das práticas erradas de seus filhos O que vai, apesar deles acharem que não Ocasionar sérias consequências Além de Chachá, Vinícius Red e Edu Porto Outros nomes de peso estão no elenco Branca Messina e Fernando Pavão vão dar vida ao casal Que promete ensinar muito ao público Ana e Eucana Ana é uma mulher justa, uma mulher de fé Ela é apaixonada pelo seu marido Eucana Mas nessa época em que eles vivem É inconcebível que uma mulher não gere filhos Então por isso ele se casa, Eucana se casa com Penina Para gerar filhos E Penina atormenta muito Ana A gente vai ver isso em Reis Eucana é um homem justo E absolutamente fiel à sua esposa Ele se vê numa difícil decisão De ter que ter uma segunda esposa Para que ele possa ter filhos E apesar de Penina ter entrado na sua vida Ele só tem olhos para Ana, a sua esposa E num período onde havia muita corrupção Eucana teve uma atitude que se destacou O ator Rafael Jevu faz seu quarto trabalho na emissora Ao interpretar Samuel Que Deus se manifestou a nós Samuel é um dos personagens mais importantes Da trajetória de Israel Ele cresce com Eli e seus filhos Ófio e Finéas Num dos períodos mais turbulentos da história de Israel E apesar de tudo que acontecerá Samuel terá atitudes que surpreenderão a todos Naquela época o povo de Israel Tinha grandes inimigos que desejavam suas terras Os filisteus Duelos que vão garantir muita ação na tela Os filisteus têm um exército muito poderoso E o rei Guedor ambiciona conquistar todo o território de Canaã Mas o que pouca gente sabe É que ele tem uma motivação especial para entrar nessas batalhas E aí fica uma pergunta final Será que ele vai sacrificar o amor ou a ambição? A Nainer é a única filisteia a arrebatar Ainda que ele não confesse E subjugar o coração do poderoso rei Guedor Ela é uma mulher determinada Mãe protetora E exerce grande influência em toda a família Não atira Por que não? Porque se matamos o filisteu começamos uma guerra Muita emoção Também muita ação Porque temos muitas atalhas Também vai haver romance E por suposto vai haver fé E traições Ou seja, vai haver intrigas Vai ser uma temporada muito bonita É um momento aterrorizante para o povo Porque eles estão num momento de muitas perdas Acontece uma coisa horrível Para o povo é assim Estamos desamparados Estamos sozinhos Deus nos abandonou O drama da corrupção As manifestações de fé Romances e separações Além das grandes batalhas para permanecer na terra prometida Tudo isso vai marcar os episódios da série Reis A decepção Dia 22 de março A partir das 9 horas da noite Aqui na Record TV Exatamente daqui a uma semana Você vai se emocionar com Reis Um grande elenco e cenas inesquecíveis Estão na nova produção da Record É no próximo dia 22, terça-feira Estreia Reis Logo após o Jornal da Record E falando em coisa boa Olha só o recadinho que a Sorri Fácil tem para você Olha essa novidade Alinhador invisível da Sorri Fácil Conheça o Sorri Fácil Aligner Você já ouviu falar sobre os alinhadores invisíveis? Eu sou a doutora Isadora Koslowski E hoje eu vim aqui Para lhe contar que estamos lançando o Sorri Fácil Aligner Alinhador invisível próprio da rede Sorri Fácil Eles são ideais para quem busca um sorriso único e alinhado E quer um tratamento confortável, ágil e discreto O alinhador pode ser removido para alimentação e higiene E o melhor, pode ser até 40% mais rápido que o aparelho convencional Por isso, deixo aqui um convite especial A Sorri Fácil estará esperando você Venha conhecer os alinhadores invisíveis Sorri Fácil Aligner E tenha um sorriso alinhado de forma fácil e confortável Agende agora a sua avaliação pelo QR Code Ou ligue 0800-600-3130 Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais Sorri Fácil, sorrir é uma conquista Muito obrigada doutora Isadora Olha o telefone está na tela, não perde mais tempo Samuel, vamos fazer um intervalinho? Vamos pagar outro café? Tomar um cafezinho? Tá, o cara está saindo dessa p...